E eu sabia que isso podia acabar com você. O que você quer? Eu quero sua ajuda. Tudo que aprendeu, tudo que você viviu, foi só um aquecimento pra esse momento. Porque ao contrário do que as pessoas falam, importa sim se você ganha ou perde. Já sei quem eu sou. E vem você? O cara que vai vencer todo mundo. O meu nome é... Se não me ligue, me ensineu desde certo. Certeira perda para o pônei. Não para o medo de explicar no conceito errado do Karate. Não aprendemos pra atacar, sei pra defender. E mobilizar você. Banzai. Atacar primeiro com força e sem piedade. Eu era fracassado, hoje cobra cai de verdade. Superei meus limites, não tive medo da dor. Nunca voltei atrás, hoje me tornei vencedor. Porque hoje os humilhados serão exaltados. Sem misericórdia, porque minha guido é fraca. Não subestime na rima ou na luta, sou sempre sublime. O foco na frente, voia nos luz e não volta o atras. Sendo que nunca faz. O engenho cobra cai. O instinto cobra cai. Atacar primeiro com força e sem piedade. Então diga. Banzai. Antes de entrar em combate. Que fazemos lutadores. E não com a paz. Primeira reggae. Acerta primeiro. Primeiro dos last words. Quando eu tornei. Estou ficando forte, suportando a dor. Em qualquer situação tem que estar preparado. Uma divisão entre águias em Miyagi-Do. Os melhores agora tem que escolher um lado. Antes do torneio tudo fica mais confuso. Me incognita qual estilo é certo ou errado. Não consigo me adaptar com o estilo do Larusso. Uma pergunta. Você está de qual lado? Quarta divisão. Sem a missão. Mas não consigo me adaptar. É muita pressão. Obrigação. Esse torneio temos que ganhar. Mas não vou tremer. Sem tremer. Sinto o que falhei. Não sou por melhor. Sem ser. Quando voltei erguei o cobra cai pra fazer campeões. Hoje cai campeões em suas manipulações. Um estilo novo. Equilibro sem compaixão. Criei um campeão. Chamado de Falcão. Eu luto sem medo. Melhor que a vit do cobra camisa me de Falcão. Você está primeiro e está bem firme. Quebra o seu braço sem ter compaixão. O garoto do lábio já não existe mais. Ela ficou pro atrás. Como o Falcão me enfrenta esse égapóis. Acha que eu iria perder pra você. Jamais irão me deter. Não importa o lado eu vou vencer. Sei que fui manipulado. E o cobra cai vai pagar. Estilo cobra em minha game. Então campeão do torneio eu vou me tornar. Com o instinto o cobra cai. Ataca primeiro com força e sem piedade. Então diga. Mas vem. Antes de entrar é combate. Que fazemos lutadores e nunca faz. Minha primeira regra é acertar primeiro. Primeiro lá no horseford. Ganha o torneio. Pensa em acertar primeiro, né? Quando o pessoal te pergunta com o que você trabalha. E você responde com edições de vídeos de filmes. Às vezes elas não enxergam o mesmo valor que você. Mas é porque elas não imaginam que dá pra ganhar bem mais do que. Um médico, um engenheiro ou até mesmo um advogado. Mas é claro que não acontece do dia pra noite. Mas você tem vários exemplos aqui no YouTube. Sem contar que não precisa de faculdade. Mas sim de profissionalismo e instrução. Por que eu tô te falando isso? Se você tem vontade de se tornar um editor de vídeo de filme sem aparecer. E monetizar seu canal. Como desses alunos. Como por exemplo esse canal do Túlio Produções. Que conseguiu ter um resultado ótimo em menos de um mês. Você pode conseguir o mesmo sem nunca ter editado sequer um vídeo na sua vida. É só clicar no link na descrição. E se juntar ao maior e único curso de como tirar os direitos autorais de filmes. Só não aprende quem não quer. Eu juntamente com o Gabriel Produções. Aguardamos você lá.